Sente um perfume que há muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real e acreditei em estar ali Sua presença de temura E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses meios